A RAC Construtora constrói para todo tipo de bolso, não é Douglas? Isso Márcio, nós temos um empreendimento diferenciado que ele fica localizado em Camboriú, no bairro Tabuleiro, que são apartamentos de dois quartos e duas suítes. Todos eles com sacada, com churrasqueira, um apartamento muito bonito. Levando o bom tom, levando o bom empreendimento, o bom acabamento para aquela região. Isso, a RAC sempre prezou no acabamento e nós estamos levando isso para a região do Tabuleiro em Camboriú. O empreendimento já está em fase de acabamento, final do ano que vem, já estamos fazendo a entrega do empreendimento. E o empreendimento do outro lado da rua? Esse é o Costa Dourada, que entregaremos seis meses após o Costa Dourada. Em que fase ele está? Nós já estamos fazendo a concretagem das lajes, dos pavimentos tipos. Negociação excelente é com esse pessoal aqui. Venha fazer uma visita na central de atendimento da RAC. O site, rac.com.br e o telefone geral, 3366-3843. Conheça o Costa Douro e o Costa Dourada.